Fala seus cachorro, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Peck. Neste vídeo aqui, a gente vai falar sobre jogadores, a seleção olímpica que vai ter que mudar. A gente fez um vídeo recentemente sobre isso. Acabou de ser anunciado hoje, dia 24, aniversário desse senhor aqui. Muitos parabéns aqui, de novo, 300 vezes. Sim. Que foi adiado a Olimpíada de Tóquio. Sim, pra 2021. Era previsto, tinha gente falando, não, não tem. Não, eles estavam segurando, só que aí alguns países começaram a falar, eu não vou mandar meus atletas. Não tem como. Canadá, etc. Eles começaram a falar, não vou mandar. O Trump falou, eu apoio o que vocês decidiram aí. Sim. Porque como você vai fazer pros caras treinarem pro nível de Olimpíada, sendo que os caras não podem sair de casa? É, se aí você dá um ano de desafogo, consegue, tipo, eu acredito, né, que daqui a pouco vai tudo bem. Pelo amor de Deus. Você consegue. Mas vai ser o Mad Max. É, os jogadores e os atletas conseguem voltar ao alto nível, entendeu? Porque tá todo mundo treinando em casa, não é a mesma coisa, cara. Você tá treinando com técnico, fazendo sparring pra quem luta, ou... Cara, como é que o cara do salto em distância vai treinar se não estiver fora de casa? Tipo, vou treinar há um mês. Você acha que a casa dele tem pista, bicho? É como ele para todo esse tempo e ficar cinco dias treinando antes da Olimpíada e fazer uma Olimpíada. Não tem como. O cara que salta com vara, ele precisa de altura, precisa de distância, como é que ele vai fazer? Não tá nem bem guardado dentro de casa, se ele mora num apartamento. Como é que guarda a vara? O cara que faz... Tem aquelas varas de pesca telescópica que o cara... E o maratona? O cara que corre em 42 quilômetros, vai correr dentro de casa pra treinar? Não dá, mano. Então, é complicado. Acho que foi a melhor coisa. Mas, seleção brasileira olímpica... Por que que mexe? Está prejudicado. Porque todo mundo sabe que Olimpíada é futebol, só pode jogador até 23 anos. Então, muitos jogadores que jogariam essa Olimpíada... Não vão poder jogar. Ano que vem estarão impossibilizados pela idade. Sim, e são vários, cara. Vários que poderiam ser de jogadores. E jogadores importantes. Por que? Em 2020, vários jogadores teriam a Idade Olímpica. A gente até esqueceu do Gabriel Jesus na outra. Verdade. Porque, como ele tinha ganhado, eu acabei de falar, pô, não vou colocar. Mas coloquei o Thiago Maia. Eu não lembrei, cara. É erro meu mesmo, tá? Acontece. Às vezes a gente esquece. Mas, enfim. Desses caras, o Gabriel Jesus acaba sendo o chave, né? Sim. A idade dele não vai permitir mais. Por que? Segue a lista. Gabriel Jesus, Bruno Guimarães, Luquita Paquetá, Matheus Henrique, Clayton, Lucas Perri, Gabriel Dulili, Luiz Felipe Dallazio, aí três zagueiros que os três eram titulares. Lianco, do Torino, o Kai Henrique, lateral à esquerda do Grêmio, Ayrton Lucas, lateral à esquerda do Spartak, o Maicon, que era do Shakhtar e era do Corinthians, e o Endel, que está no esporte e era do Corinthians. Graças a Deus, o Prachedes tem idade. Tem idade. Todos esses jogadores vão fazer 23 anos em 2020, o que significa que em 2021 eles vão fazer 24 anos e eles não têm mais idade olímpica. Se quiser convocar algum deles, vai ter que ser na seleção acima de 23 anos. E aí eu acho que entra principalmente o Bruno Guimarães, que era o capitão da nossa seleção olímpica. Ué, você iria, né? Eu não vou deixar você fora. Pois é. Então já seria um cara que estaria acima da idade. Coisa que a gente não teria dificuldade agora. A gente está sobrando jogador. Ainda tem um monte que está abaixo da idade olímpica. Eu não acho também que talvez possa ocorrer do COE. Do COE. Do COE, lá, o Comitê Olímpico. Falar, já que não teve ano passado, vão liberar um aninho a mais. Fazer para 24 anos? Eu acredito que não. Também acho que não, mas pode ser que aconteça. Mas assim, muda todo o planejamento do André Jardim, que é o tag da seleção olímpica. Tem outros esportes de idade? Que eu saiba, não. A feminina é só o futebol masculino que é sobre 23. A feminina é liberado, todos os outros são liberados. Então, é complicadíssimo. Principalmente para a seleção brasileira aqui. Muitos desses caras aqui eram titulares. O Cleiton é titular. Eu não estou falando do Gabriel Jesus, tá? Bruno Guimarães era titular. Paquetá, se tiver convocado, era titular. Matheus Henrique foi titular no pré-olímpico. O Cleiton foi titular. O Lianco foi titular. O Kai Henrique foi titular. Entendeu? Todos esses caras foram titulares. O Wendel foi titular muitas vezes. Então, o Brasil perde muito disso. Eu vou até voltar no dia que a gente fez. Dos caras que a gente montou. É muito roteiro, tá? Não liga para o barulho, não. É fora virar. É muito, muito roteiro. Muito roteiro. Aqui, eu cheguei. No dia, a gente fez 47 jogadores que podem ser convocados para a seleção olímpica, tá ligado? Mas assim, na seleção que a gente montou só o Brasil contra a Europa, dos caras que estavam acima de idade, os dois goleiros já estavam. Já. Então, o Brasil provavelmente vai convocar um goleiro. A gente estava falando que provavelmente vai ser um goleiro acima da idade. Agora vai meio que ser obrigado a ser um goleiro, porque tanto o Cleiton quanto o Lucas Perry estão acima da idade, tá? Na lateral, o Kai Henrique, que foi titular no pré-olímpico, vai ter que... Talvez o Renan Lodi tenha que ser esse cara. E nem sempre o futebol europeu libera para jogar a Olimpíada. Mas do jeito que ele saia a baderna ou o calendário ano que vem. É. Os três zagueiros que a gente colocou no time europeu da outra vez, os três vão fazer 23 anos esse ano. O Lianco? Ah não, o Éder Militão não. O Éder Militão é o único dos que a gente colocou que ainda tem idade olímpica. Ele vai ter 23 ano que vem. Ele tem 22 agora. Agora o Lianco e o Luiz Felipe já estão acima da idade. No time lá do Brasil, o Robson Bambu e o Bruno Fuchs, eu acredito que teriam idade olímpica. Então já seria outra coisa. O Robson Bambu está quase indo para a Olimpíada de Marseille. Talvez e vá. Então aí o Ricardo Graça do Vasco também acredita que já vai ter 24 ano que vem. Matheus Henrique vai ter 24. Acho que o Gerson também vai ter 24, porque o Gerson teve um problema de convocação. Ele tem 22 agora, acho que vai fazer 23. E é o ano, não é a idade na Olimpíada. Tem que ter 23, completar 23 anos no ano. Se ele fizer 24 em dezembro, não pode. Se ele fizer 24 dia 31 de dezembro de 2021, ele não pode jogar a Olimpíada. Eu acredito que o Gerson vai ter 24 na temporada que vem. Ele não foi falado aqui porque ele foi convocado e recusou a convocação na época, entendeu? Aí o Bruno Guimarães vai ter, já vai estar acima. O Wendel, como a gente falou, e o Paquetá. O Brasil fica sem o meia. A gente ia colocar o Paquetá, ia ser o meia da seleção olímpica, entendeu? E tem o Renier, mas o Renier não se consolidou no Real Madrid ainda. Não dá pra falar, você falou, pô, vai ser meu 10 na Olimpíada, entendeu? Tanto que no pré-olímpico, ele não jogou tão bem assim. Ele oscilou bastante. O ataque, a gente tem várias opções. O que mais tem opção é no ataque. Eu acho que o Richardson e o Gabriel Jesus não vão ter mais idade olímpica. O Gabigol de que? O Gabigol já tem 24. Vai fazer 24 esse ano. Eu vou só conferir o David Neres, se ele vai ter idade olímpica. Eu acredito que não também. Acho que não. David Neres, vamos lá. Vou olhar aqui. David Neres. O David Neres vai ter 24 ano que vem. Não pode também. O David Neres poderia jogar essa Olimpíada, porque ele tem 23 anos agora. É outro que a gente nem colocou da outra vez aqui. E provavelmente seria titular. Então, o Brasil vai sofrer bastante com a separação da seleção olímpica. Desses aí que acabou, ele levava o Bruno Guimarães? Então, desses aqui, imprescindível, eu acho que é o Bruno Guimarães, que é o capitão, cara. Sim. Eu até acharia o Gerson, mas assim, o Gerson não jogou. O jogador já não fez parte, é capaz de... Então, já acredito que nem vai fazer parte. Se o Gerson for pra seleção, vai ser só pra principal agora. O Bruno Guimarães, eu acho que seria um dos três acima da idade. Não acho que seria mais o Gabriel Jesus. Eu acho que seria o Bruno Guimarães, um meia, tá? Pode ser até o Paquetá, mas acredito que vai ser o Coutinho, se ele for chamar, tá? Porque os times vão querer que o Coutinho jogue justamente pra poder vender ele. Sim. E um goleiro. Porque zagueiro, querendo ou não, tem. Tem pra usar. Agora, goleiro, a gente vai ficar com vários sem goleiro. Tá, o Ivan eu acho que vai ter idade. Vamos ver aqui, o Ivan. Nem olhei. Ivan. O Ivan. Ponto preto. Ivan. Eu acho que idade. Ponto preto. Ivan. Ivan. O Ivan vai ter... O Ivan faz 23, vai fazer 24 ano que vem também. Não pode. O Ivan também não pode. Nem foi colocado na lista aqui, ó, do OneFootball. Então, já que é pra levar um goleiro fora da idade, vai levar um cara com casca-grossa. Então, o Ivan também vai ter 24 anos. O Brasil ficou muito prejudicado. Cara, é lógico, é circunstância, a gente não pode culpar ninguém. Mas tô falando. Uma coisa que não tem como prever. Futebolisticamente. Falando, o Brasil ficou muito prejudicado na seleção olímpica porque vai perder a grande parte dos jogadores que seriam importantes numa campanha olímpica com um ano de diferença que eles vão ter, vão estar fora da idade olímpica no ano que vem. Mas daí ele tem que convocar quem pra esses buracos aí? De goleiro aí. De goleiro? Vai ter que convocar um acima da idade. Eu acho que vai ser um acima da idade, mas não esses moleque que participaram. Porque desses caras aqui, consolidado só o Cleiton e o Ivan, que jogam titulares no time deles. O Lucas Perra é reserva do Thiago Volpi, o Fusato é reserva na Roma, os outros que a gente citou aqui, o Felipe do Grêmio é reserva do Vanderlei, o Anderson do Atlético Mineiro é reserva no Atlético Mineiro. Então, esses jogadores são todos reservas. Você levar esse cara como titular da Olimpíada é complicado. Vai ter que ser um cara reserva. Já que pra levar já pega um cara formadaço, mesmo que o Ivan seja titular da ponte, não é um cara que tem tanta experiência. Que é pra levar acima, já leva um cara com casca. É, como foi o Everton na outra. Ele ia passar o prazo, acabou sendo o Everton por causa da contusão do prazo, mas o Everton conseguiu e foi muito bem na Olimpíada. O reserva era o Wilson, goleiro do Atlético. O Diego Alves. Pode ser, cara. Pode ser mesmo. Se o Flamengo liberar, pode ser o Diego Alves, porque é um goleiro já consolidado, é um goleiro experiente, é um goleiro muito bom, e é um goleiro que não vai sentir o peso do torneio, entendeu? Um goleiro muito novo, sem experiência, pode sofrer e acabar prejudicando a seleção. E aí, meio campo vai. Eu acho que o Bruno Guimarães eles vão levar. O Bruno Guimarães vai, né? Assim, esse ano todo mundo falou. E o Arthur? O Arthur já tá na idade, já tá fora da idade olímpica hoje. Ele já tem 24, não dá. O Michael, os caras falaram, o Michael já tem 24, cara. O Michael não dá também, entendeu? Os caras falaram, não adianta você jogar o nome e falar, por que não falaram dele? Aí, teve até um, e o Michael? Eu falei, pô, ele não tem idade olímpica. Não, mas eu tô falando pra levar ele como um acima. Por quê? Se eu tenho pra levar o Gabigol e o Bruno Henrique, por que eu vou levar o Michael? É só pra não perder o argumento. Só pra eu falar, tô errado, né? Tá sério. Eu não sabia a idade dele. O Bruno Henrique, se bobear e se chamar, você não vai. Cara, eu acho muito interessante. O Brasil ganhou a última olimpíada. Não tem mais aquela pressão de ser o primeiro, entendeu? Ganhar, show. Mas se não ganhar também, não vai ter mais aquela pressão. Pô, eu perdi a olimpíada, que bagulho que é isso. Porque a pressão maior, ah, tem que ganhar o que nunca ganhou. É, e agora ganhou. O que já ganhou também? Não, o Corinthians, já ganhou? É, vai ganhar mesmo. Agora cai. Deixa cair, entendeu? Enfim, eu quero saber a sua opinião sobre a seleção olímpica. O que você acha? Lembrando que a gente fez 54 caras pra 18 vagas e agora cortou pra 30. Porque uma porrada vai fazer 24 anos. É a seleção natural aí, fazendo corte da seleção. Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Faz o cocô, curta com a gente. Compartilha, é importante pra caramba. Se inscreve no canal, se não é inscrito. Tamo junto. Até o próximo vídeo e tchau.